do Xingu e já começando agradecendo aqui pela presença do Anderson Andrade, que é cantor góspio, tem cinco anos de carreira, é a primeira vez no norte do estado, é isso Anderson? Boa tarde. Sim, boa tarde a você Cid, boa tarde a todos os ouvintes da 93, primeira vez aqui no estado do Pará, no norte do país, divulgando esse trabalho lindo, maravilhoso que Deus deu para a gente. Certo, agora você estará fazendo um grande show aqui na cidade de Altamira, é na Assembleia de Deus? Na realidade Cid, é na Igreja da Vinha, no bairro Colina, uma coisa assim, então a gente vai estar fazendo o lançamento do CD Quebranta-me, né? Então assim, está sendo bacana para mim estar vindo aqui, falar desse trabalho que mudou a minha vida. Certo, agora o que a gente mais gosta é ouvir uma música suave, uma coisa falando de Deus, eu sempre tenho falado de Deus aqui no meu programa, porque a gente fala tanto na criminalidade, na violência, questão do trânsito, superpopulação, vários problemas, vai se a gente parar para pensar um pouco, né? Do que Deus passou para nos salvar, seria muito interessante, daria até para relaxar, né? E evitar que várias causas aconteçam em todo o Brasil. Mas, Anderson, você trouxe aí, tem como dar um toquezinho aí para a gente, uma palinha, né? Só para a gente sentir aí. Amém. Bom, Cid, eu gosto de dizer que Deus sempre está no controle de todas as nossas situações. Legal. É uma música que tem tudo a ver comigo, porque nós sabemos, né, que por onde a gente passa, há muita luta, as pessoas sempre querem dar o seu melhor e muitas das vezes os inimigos se levantam. Por exemplo, uma rádio tão maravilhosa como essa aqui, eu fico imaginando quantas pessoas se levantam para atirar setas, para atirar pedras, né? E não sabe da importância, porque o povo precisa ser ouvido. Então, o que eu quero dizer para todo o povo de Altamira e região, que Deus está no controle de toda a sua situação, meu irmão. E a gente vai cantar esse hino aqui, que fala exatamente isso. Ok? Legal, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhar a palinha. É ao vivo, hein? Querem ver a minha derrota Querem ver meu coração sangrar Mas eles não vão conseguir Não me importa onde irei chegar Deixo claro que estás no controle da minha vida Senhor Senhor E aonde eu irei sei que tenho a missão a cumprir Não me importa, não vou desistir Sei que estás no controle da minha vida E as provocação a cumprir E as provações podem me abater Mas não vou desistir Eles vão ter que ver A glória Do Senhor O Rei dos Reis Na minha vida Na minha vida Na minha vida Glória a Deus Eita, glória a Deus E olha, nós estamos ao vivo Não é play... É... Não é playback, não Não, é playback, não É o mesmo Estamos ao vivo aqui, né? São 12h26, você pode conferir aí no seu relógio Agora você...